Botaria agora tem nome dominando a região Taque vadião, haha, taque vadião Pra que os menor que tá de Glock, que tá portando malote Trajadinho de lacoste, dá tapão na bunda forte Vem galopando no pente de Robocop Vem galopando no pente de Robocop Faz trabalho imperfeito, cujo parte deixa forte Vem, vem, galopando no pente de Robocop Faz trabalho imperfeito, cujo parte deixa forte Vem, vem, galopando no pente de Robocop Faz trabalho imperfeito, cujo parte deixa forte Vem, vem, galopando no pente de Robocop Que os menor que tá de Glock, que tá portando malote Trajadinho de lacoste, dá tapão na bunda forte Vem galopando no pente de Robocop Faz trabalho imperfeito, cujo parte deixa forte O daqui tá todo dia naquela trajada de lacoste Vem, sarrando forte Vem, sarrando forte Vem, sarrando forte Na minha groca e o Robocop Vem, sarrando forte Vem, sarrando forte Vem, sarrando forte Na minha groca e o Robocop Vem, sarrando forte Vem, sarrando forte Vem, sarrando forte Na minha groca e o Robocop Vem, sarrando forte Na minha groca e o Robocop Vem, vem, galopando no pente de Robocop Vem, galopando no pente de Robocop Faz trabalho imperfeito que hoje o pai te deixa forte Vem, vem, alopando no pente de Robocop Faz trabalho imperfeito que o tac te deixa forte Vem, vem, alopando no pente de Robocop Faz trabalho imperfeito que o tac te deixa forte Vem, vem, alopando no pente de Robocop Ó, é trinta, é trinta, é trinta É trinta na rajada de colocar É 30, é 30, é 30, é 30 Tá na rajada de colocar Ai caralho Tá na rajada de colocar